Olá todo mundo, sejam bem-vindos ao meu vídeo, eu vou intercalar duas línguas. Assim, mais pessoas podem entender o que eu estou falando desse jeito, mais pessoas podem entender o que eu estou falando. Eu tive uma grande ideia. Você sabe que se você faz vídeos no YouTube, Você sabe que você não pode monetizar todo tipo de vídeo, todo tipo de música. Então, eu tive essa ideia. No próximo vídeo, você vai ouvir uma música que eu fiz. A seguir, você vai ouvir uma música que eu fiz. This is my creation. Essa é a minha criação. I am producer here in Brazil. Eu sou produtor aqui no Brasil. And if you enjoy it, if you agree, Se você aceitar, se você gostar disso, You can download this song on the description below. Você pode fazer download dessa música na descrição aqui embaixo. This is free. Isso é gratuito. This is my gift for you. Esse é o meu presente pra você. And if people enjoy with this my project. Então, se as pessoas gostarem desse meu projeto, I can make other kinds of songs. Eu posso fazer, se as pessoas gostarem, Eu posso fazer outros tipos de músicas. I am offering you, Estou oferecendo a você, This gift. I am offering you, I am offering you this gift. Eu estou oferecendo a você, Este presente. I will see you in the next time. Bye bye. Nos veremos no próximo, Uma próxima vez. Bye bye. Tchau. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Amém. Amém.